Sou da comunidade, tenho muito orgulho de ser daqui. Há uns quatro anos atrás me convidaram, eu fui campeão e continuo. Esse ano eu não ia. Ah, é que o cara almoça antes e toma muita cerveja, a barriga já tá cheia, aí é complicado. Vão comigo, galera! Três! Dois! Um! Valeram! Nossa senhora agora é a hora! Agora é a hora de comer, menuncia, são 60 segundos! Vamos respirar, vamos mastigar! Porque agora não é hora de falar não, meu parceiro! Agora é hora de gulir, a melhor fruta, é pra comer a melhor poupa da região. É a menuncia, é da festa. Vamos lá, pessoal! Ninguém fala mais nada nessa hora! Ninguém fala mais nada nessa hora! Vai, Zezinha! Tá vazando a beleza pelo nariz do homem, o que que tá acontecendo ali? Meu Deus! Tá vazando pelos ouvidos? O que que tá pegando? Como é que tão, Jairinho? Se liga dos dez minutos ali pra mim, Jairinho! Trinta e três! Trinta e quatro! Vamos lá então, galera! São 60 segundos! São 60 segundos! E o pessoal... Tá consertado na turma! Trinta e três! Agora! E o coração! Cinquenta e cinco! Quatro! Três! Dois! Gol! Zero! Opa! Levanta gol! Comi 950 gramas! Tô agoniado, suado! Mas vamos lá, vamos ao final da festa!